Tá piscando na parte play. E aí, só aí, monstro. Toma aqui com a nave do Vinicius. E aí, monstrão? E aí, monstro. Aí, menino, socou a nave até encostar no chão, velho. Se liga na pegada, irmão. Que roda que é essa daí, parça? É 17, ela é do Prisma. Do Prisma? Isso. Tá rebaixado até o último. Tá, então, agora tem que fazer a caixa, né, pra engolir mais um pouco e baixar mais. Mais ainda? É. Aí você não passa na lombada, tio? Passa. Xjoteiro aqui do BRN. Xjoteiro ou Xjotinha? Xjotão, caralho. Xjotão, né? Não vai ter o de novo. Demorou, mano. Tamo aqui tirando as fotinha aqui no parque. Certo? Ornetão ali, ó. Acabei de lavar a motoca. Os capixão já deu uma descolorida ali, né? Por causa da temperatura. A rodona tá limpinha. Daquele jeito. Aí, é uma felicidade a moto tá de volta aí, certo? Graças a Deus. É isso aí, mano. Tirou a sonzeira do bagulho, né? Tirei. E a roda, a suspensão fixa, hein? É fixa. Vai achando que o negócio é de... De ar, não. Ar só nos pneus. A suspensão é ar, não. É ar só nos pneus? Ar só nos pneus. É a hora, mano. Tá monstro, hein, mano? Isso é louco. Aquele jeito. Tá tirando umas fotinha aqui, mano. Fazendo um videozinho aqui. Daqui a pouco agora nós vamos mudar um rolezinho aí pra tomar um açaí, sei lá. O Vinicius vai pagar um açaizão monstro. É isso aí, mano. Vamos que vamos. Aquele pancadão, tá ligado? Ixi. Começa não, começa não. Vai começar a tirar a roupa aí. Peraí, tava gravando. Pode sair. Não, negativo. E é isso aí, moço. Não as nave aí, ó. Certo? Tamo junto aí, moço. Até o próximo video. E aí, família? E essa nave aí do menino? Será que tá baixo? E aí, será que passou uma tetaruga? E aí, mano? Pegou, mano. Bagulho. Nossa, tá lindão o carro do menino aí. Tá até com o seleno de metro. Alguém pega uma tetaruga, se liga. Aí, ó. Alguém chega a raspa, gente.